E aí existem os formatos dos óculos Tem óculos mais arredondado Tem óculos que é mais oval Tem a máscara Que a máscara pega o rosto todo Vocês podem ver que o meu óculos Aqui está bem marcado Ele é um óculos oval e ele é grande Tem o óculos oval que ele é menorzinho Ele pega mais rente do olho Tem o óculos oval que é maior Tem a máscara que pega desde aqui Até aqui assim E aí vem no nariz Aí tem o óculos triangular Imagina, triangular Ele faz isso aqui Que é o modelo da Aquisfir Triangular é o modelo Cayenne da Aquisfir Aí tem óculos que tem A narizeira aqui Essa narizeira O meu é a narizeira fixa Mas tem óculos que tem narizeira Removível O pessoal acabou de colocar Narizeira removível Então vem três tipos de tamanho Mais fechadinho Médio, mais aberto E tem a fixa E aí nós temos os óculos que são De borracha Que nem um silicone Não sei se é borracha ou silicone Eu acho que é borracha Na verdade acho que é silicone Enfim Tem o óculos que é assim E ele já é todo pronto E tem óculos que é Direto no rosto Antigamente Tinha um óculos que era lente Aí tinha que nem uma espuminha Alguns óculos Talvez até tenham Nem sei se existe mais desse Eu não vi mais Na minha época chamava IE A gente falava IE Não sei se era isso Era a silicone Que o Hélio colocou Obrigado Hélio Era um YEE A gente usava muito esse óculos Ele tinha uma borracha Era lente Aí tinha uma borracha Uma espuma na verdade Pô era legal pra caramba Só que a espuma com o tempo Ela ia apertando aqui Ia perdendo a vedação dela Ela passou desse tempo E a gente Então o óculos não durava tanto E hoje os óculos são então De silicone Ou Aquele Sueco Que a gente fala É difícil achar o sueco Mas Encaixa super bem Que é direto a lente Ou É a lente E um siliconezinho Bem fininho Então nós temos Esses três tipos aí De óculos Na hora de encaixar no olho